1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... E a galera do meu canal, eu tô aqui com o mesmo convidado de sempre. Se quiser, se não quiser, tô nem aqui. A gente vai invadir a casa do Guilherme, tá estacionando ali. Não, peraí. Não, não, viu? Não, não, não. Vai, vai, entra. Vamos invadir. Vamos invadir. Oi! Oi, tá mexendo o celular. Falando com quem? Tá falando com quem? Eita! Eita! Mostra essa conversa do WhatsApp. Nossa, é louca, é. Eu vou voltar. Tchau, Henriqueiro. Camila, vem cá, Camila. Qual foi o combinado? Camila, não só tu pá no sul, tá? Volta! Volta! É muito alto! Mulher, volta! Ela tá fazendo beijão? Não! Volta! Não! Camila, volta! Cadê o ar? Você vai fazer beijão? Volta! Vão, a primeira vez! A primeira impressão é a que fica, viu? Qual foi o combinado? Hein, Camila? Volta! Não ia fazer ela pra voltar? Ô, Camila, sua bruxa! Ei! Essa gente não conseguiu a escada, não! Camila, sem ciúme. Camila, se comporta. Ela já chegou cagando, foi tudo. Não deu jeito. Meu filho. Vai atrás dela, vai, foi você que fez isso. Vai, Guilherme, nós somos gestos pra subir essa escada. Vai, pode subir e vai atrás dela, vamos? Ah, você tá bem-vindo. Eu vou deslocar, não. Isso aí, vai lá. Vai, Camila, vai. Vai, Camila. Que misericórdia, Camila. É o quê? O cara que eu não conheço aqui, não tem bônus. Não tem bônus. Não tem bônus. Dei um abraço nela aqui, dei um abraço nela que ela para. Dei um abracinho nela. Camila, tudo bem, Camila? Não. Por gentileza, Camila. Por gentileza, você tá bem? Tá. Mas é a pergunta que não caiu calada, tu tá maquiada. Mulher, não chegou na casa do menino, você quer ficar em paz hoje? Ova, eu não entendi nada. Tomei um susto. Hã? Oxi. Vamos entrar tomar um cafezinho, vamos. Vamos tomar um cafezinho. Vamos conhecer a mãe dele, vamos. Vamos comer, vamos comer. Desce, Camila, vai, pra mim não cair em cima de vocês aí. Meu Deus, gente, estei de pernada. Oi. Oi. Menina. Oi, tudo bem? Camila, me fala com a mulher, né? Que você não deve ter... Ela já foi entrando, a outra, olha. Eu pedi nem com licença. E aí, mulher, tudo bom? Oi, tudo bom? Ai, que não sei. E aí, Camila? Com licença. A cara pura. E aí, ó. Presta desculpa pela vergonha, que você já passou chegando. Eita, a cara dele, ó. Tá com o quê? Tá com o quê? Por que ela não abraçou a Lona? Por que ela não abraçou a Lona? Ela não abraçou a Lona, não? Não. Abraçou, foi a primeira. É porque eu estava de olho no marido dela, sério, filho. E era o dela? É. Não, amiga, foi não. Foi eu? O rapaz que vai entrar agora... Cadê ele? Tá lá em cima. Eu já mostrei lá vocês. Aí eu já filmei no meu Instagram. Foi minha primeira vez tão longo. Foi você, mulher. Eu do prove. Quando chegou aqui, ela nem me abraçou. Eu quero ser prove. Foi eu. Não, foi eu. Ela tá brava ali, viu? Já falei com ela, boa noite. Foi TG aí. Desce, já fui fazendo a média. Tá entendendo? Cadê ele, inclusive, hein? Cadê os bocos? Pera ainda, gente. Ai, vem, Camila, comigo. Ai. Ai. Eu quero café, eu ouvi. Ai. Cala a boca. Ai. Cadê eles? Cadê eles? Aqui, ó. Esse aqui é o boy dela, que é o pai de Guilherme. E que a Luana... Tu viu, ó. A mulher não abraçou a Luana. A mulher dele não abraçou a Luana com ciúme. Sério? Tá uma treta lá embaixo. Vou resolver, vou resolver, vamos resolver. Deixa eu prestar. Ai, cansei. Vai. Vai subir duas vezes. E já desci. Pra que academia, né, sim? Ai. 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 Chegamos. Agora sim. O marido dela chegou. Quero ver, senhor. Oi, tudo bem? Eu já... Vem cá. Traga a câmera. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Já desistei. Ele é casa lá. Olha o outro. Pelo lindo. Chegou. Eu sou de me dano. Chegou outro. Eu tenho certeza que não é casar. Não. Cadê? Não é? Não é. Cadê o outro? Graças a Deus. Isso aí, é? Mola. Gente, eu vou parar o vídeo, porque senão eu vou passar mais vexame. Me arrasta por acima, quer? Sucesso. Você comporta, viu?